E aí pessoal, tudo bom? Voltei aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje nós teremos duas misturinhas aí, né? Que promete ser o boom da laranjice dos cabelos ruivos, né? Que é o vagalume com o flamingo Então gente, eu peguei essas duas propostas a fim de fazer o quê? O carpa, só que aí, poder assim acentuar a intensidade, né? Do carpa O carpa é um laranjinha um pouquinho mais clarinho, só que um pouco mais neon, mais aceso, né? O flamingo, ele é um laranja bem radioativo Só que eu já tive o carpa, ele é maravilhoso Porém, eu achei que ele acabou muito rápido, né? Por ele ser um pouco mais claro, a gente tem que usar ele em maior proporção E aí acaba muito rápido E pra mim isso é um pouco chato, porque pra eu poder comprar o flamingo, ele é 38 reais Pra eu poder comprar ele, eu tenho que pagar quase 60, né? Porque só vende ele pela internet e eu preciso pagar o frete, que é quase a metade do valor de um só Aí eu falei, gente, se esse amarelo aqui é o amarelo neon com esse laranja intenso Vamos misturar, né? Pra ver o que vai dar Então se você tá afim também de ver o que vai acontecer no cabelo Se realmente vai dar aquele laranjão do poder, né? É só continuar aqui comigo Ativa o sininho aqui, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho para opções todas Pra você poder ver todos os meus próximos vídeos, tá? Que eu lançar aqui Mas é botar, ativar o sininho e apertar todas, tá, gente? Porque senão o YouTube não vai mandar o vídeo pra você Ele só tá mandando pra quem realmente bota todas, tá? Porque aqui no canal tem várias coisas legais, gente Aqui não é só cabelo ruivo, aqui também tem tratamento Aqui também tem maquiagem Aqui também tem um pouquinho, né? De looks Mas muitas coisas e muitas coisas ainda vão por vir E também, né? Ruivice Também tem progressiva Também tem botox Tem várias outras cores de cabelo Então vale a pena você se inteirar aqui E por favor, vou pedir o seu like E no final do vídeo comentem se vocês puderem me ajudar, tá? Porque eu tô aí no sonho de construir a casa própria Então like para comprar tijolos para minha casinha Por favor, gente, me ajudem aí, tá bom? Tão cheio de blá 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 Porque eu falo pra caraca E se vocês quiserem me conhecer melhor, né? Meu Instagram é esse aqui, ó É o arroba Flávia Pessoa Blog Eu vou deixar ele paradinho aqui em cima Caso vocês esqueçam Me sigam lá, tá bom? Pra eu me conhecer melhor Meu dia a dia e tudo mais, tá? Então chega de falar, né? Já falei muito Vamos lá Então, gente, pra início de conversa Vou mostrar a minha cor aqui do meu cabelo, tá? E eu vou lavar ele duas vezes com o shampoo Deixar ele bem limpinho Secar ele no secador, tá? Porque é pra agilizar o vídeo mesmo E porque daqui a pouco vai ficar escuro E não vai dar pra mostrar pra vocês a cor bem real, né? Se eu esperar ficar escuro Então eu vou mostrar pra vocês a cor, como é que tá Bem desbotadão Da última coloração 9.4 Que eu vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada Quando eu pintei ficou maravilhoso Então eu vou lavar duas vezes com o shampoo Shampoo comum mesmo, tá? Que tiver aí na sua casa E secar e passar a misturinha Então, aguarda aí E agora, né, gente? Nós vamos para o quê? Para as proporções, né? Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou usar, ó Pra diluir ele Esse creme aqui da Scala, tá? O Dó na Scala Que é um creme assim Que eu uso muito pra creme Pra pentear os meus cabelos Eu nunca usei ele como creme pra hidratação Mas ele também serve Aí vou usar o Flamingo Não sei se vocês já conhecem o Flamingo Mas Eu tô um pouco resfriada Tô meio sem olfato Mas é o mesmo cheiro Aparecendo ser o mesmo cheiro, tá, gente? Então eu vou botar ele aqui, ó Vou falar pra vocês quantas colheres Quantas que eu vou botar aqui Eu botei Equivalente aqui A seis pingos Seis pingos, assim Seis cabecinhas desse dedo aqui Seis pingos de Flamingo, tá, gente? Porque não vai Não adianta eu mostrar aqui pra vocês, ó Bem pouquinho mesmo, tá? E agora vamos ao vagalume, ó Olha como é que ele é lindo Ele também tem um... Uma cintilância, né? Aqueles brilhinhos Igual o Flamingo tem Então eu vou botar um Dois E mais um tinguinho Por quê? A gente já sabe que o Flamingo, né? É correta, né? Então Eu quero que predomine Não quero que o vagalume se perca Nessa proporção, tá? Porque eu não quero perder Aquela Aquela neosidade, né? Aquele neon Olha como é que ficou Tá? Então vamos lá Eu vou colocar cinco Colheres Desse creme aqui Três Quatro E cinco Quando sobra, gente Eu guardo até Eu guardo A mistura pra usar depois, tá? Não jogo fora, não Porque ele não estraga, não Ele pega Você guardando o que sobrou Nas coisas, tá? Então, ó Vou mostrar aqui pra vocês Desculpa, gente Se eu não tenho Um jeito melhor pra mostrar, tá? Mas eu quero muito ajudar vocês E que vocês façam em casa E que vocês gostem E que dê super certo Que vocês fiquem satisfeitas Então, por favor Deixem o like de vocês aí Pra valorizar o meu trabalho Pra valorizar o meu canal E ao final do vídeo Se puderem Compartilha, gente Pra me ajudar Tá bom? Olha como é que ficou lindo, gente Olha que cor Maravilhosa Gente, olha isso Ficou apaixonada nesse laranja Oito colheres Agora eu acho que sim Vai dar pro meu cabelo todo Meu cabelo tá limpinho Tá seco 80%, tá? Ou é 80% Ou você usa nele seco Só não vale, gente Usar no molhado No molhado não dá o mesmo resultado E acaba manchando, né? Muitas vezes Então o melhor é fazer isso Aplica como se fosse uma tinta mesmo Separa meu cabelo Vou passando assim, gente Do jeito que eu já passo Usem luvas Porque mancha Eu não tenho luva Então vou passar sem luva mesmo Minha mão já tá toda manchada Aqui de um tonalizante Então vou dar uma agilizada Aqui no vídeo, tá? Pra não encher a paciência de vocês Então, gente Voltei aqui, ó Acabei de passar E eu vou deixar uns 15 minutos Tá bom? Vou deixar uns 15 minutos e tirar Gente, olha Aqui tá a cor mais real Tá aqui pelo celular Pra vocês poderem ter uma ideia Não reparem não Nas gambiarra do meu quarto Pra eu poder gravar Olha aqui como é que tá Só aqui dentro Escuro, ó A luz Tá apagada Agora vamos lá pra fora Pra vocês verem Gente, ficou lindo, lindo, lindo Aquele laranjinha dos sonhos Gente, pode falar Que foi lindo, né? E aí gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Gente, por favor Compartilha Esse vídeo, tá? Pra você mostrar pra outras amigas Ruiva Nos grupos das ruivas Como que fica essa mistura Como que é maravilhoso Vai render Muito mais Deixa seu like aí Para comprar tijolos Tá bom? E se inscreve no canal Pra você ficar por dentro Não esqueça De ativar o sininho Eu tô me achando linda Com esse cabelo, gente Tô nojo, né? Pode falar Eu não tô mais aguentando Me ver mexendo nesse cabelo Até disfarçou minha raiz, gente Que tá enorme Olha, gente Essa cor do meu pai Gente, ruiva é lindo Ruiva é maravilhoso, gente É uma cor Que te faz sentir especial Se você tá se sentindo triste Se você tá se sentindo pra baixo Fique ruiva Você vai ter uma nova percepção Da sua vida Você vai se sentir única Você vai se sentir iluminada Você vai se sentir amada Nem que seja por você mesmo Mas você vai ver Que vai mudar muito Seu auto astral E se você acha que o ruivo Não combina com você Combina sim Porque tem cada ruivo Pra cada tom de pele Pra cada personalidade E é isso aí Até fiquei arrepiada, gente Porque eu me encontrei Nessa cor, gente De verdade, né? Todo mundo que me vê Fala Nossa, cor cor linda E você e tal E é isso, meus amores Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o likezão Pra comprar tijolos Para minha casa Por favor Compartilhem bastante Esse vídeo Nos grupos das ruivinhas Das ruas estilosas Das raposas Do amor acobriado Pra sua amiga ruiva Que gosta De um ruivo vibrante E, gente Essa mistura é maravilhosa Pra você Que pinta com a Beauty Color E depois quer manter Aquela cor acesona Então Não precisa ficar passando Tinta, tinta, tinta E, gente Isso aqui Você usa diluído Se você souber usar isso aqui Isso aqui vai durar Mais de ano Esse aqui já tem oito meses Comigo Não chegou nem na metade Olha, já fiz mistura Já dei pra cliente Já dei pra amiga E com esse aqui agora Vai render mais ainda, né? Que agora eu fiz o meu novo carpa, né? Então se você quiser deixar Uma corzinha mais clarinha É só você botar menos flamingo, tá? Eu queria botar pra Reativar o meu laranja Ele tá muito laranja, gente Tá? Laranja demais Fiquem de olho na comunidade Que amanhã eu posto pra vocês Um beijão Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau